Aqui, dentro, eu me sinto fora. Lá, fora, eu me sinto dentro. Aqui, fora de mim, fora de órbita, fora do normal. Lá fora, dentro do caos, entro em paranoia. Quando entro em contato, entra em mim o medo através do ar. Se fico, é como se tivesse ido embora. Minha alma chora a saudade. Tenho medo que o mundo se esqueça quem eu sou. Ficando a vida segue? Alguns vão porque não podem deixar de ir. Outros vão porque não estão nem aí. E outros vão somente pra ti servir. Indo, vou como se não fosse voltar. Me culpo por ir. Me culpo por ficar. Amiga, vem pra cá. A festa tá bombando, só falta você. Amiga, tá me ouvindo? Vem! Bem-vindos ao Brasil, onde o distanciamento social sempre existiu. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, combates, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Você tem inveja de choque, você tem inveja das suas famílias aqui, eu também. Você tem inveja de choque, você 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 também. Excelentíssimo, eu tô explorando com respeito, no mínimo, nem os da cunhada. Quem já passou, eu tô tratando bastante, eu tô tratada, pelo amor de Deus, gente. Quatro anos que eu trabalho com ela, do jeito que ela me entregava os filhos dela, quando ela precisava sair, eu devolvia. Infelizmente, eu confiei meu filho uma vez a ela e essa única vez foi fatal. Gente online e para que eu possa acompanhar as aulas, eu dependo de um computador, internet, coisa que eu não tenho. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Quem tem berço? E eu não tenho! Não, não tem! Não tem berço nenhum! Eles discutem sobre a doença de lavar a mão, passar álcool gel, máscara, mas não existe isso na rua. É só na mídia, é só na televisão. Não é julgamento, é medo. É que nessa pirâmide social eu estou num nível muito baixo. Já se foram mais de 130 mil sem despedida. Mas se essa luz mental também ocorre riscos, como devemos agir? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, se vou eu sei que não fico, ficando nem sei se vou. Não sei se vou. E aí A CIDADE NO BRASIL Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Na hora que você chegar Me culpando Me culpando Fazendo surpresa Falando que me ama Na hora que você chegar Me trazendo flores Me batendo Trazendo chocolate Pedindo pra batar Quebrando as coisas Me enchendo de carinho Dizendo o que mudou Na hora que você chegar Na hora que você chegar Na hora que você chegar Quando ficar em casa Se tornou impossível A rua virou um ambiente hostil Agora estão sempre Te desinfetando Aferindo o calor da sua pele E querendo no mínimo Um metro e meio De distância de você Ainda não tem abraço Mas tem braço Mais especificamente Cotovelo Parte do corpo Que certamente Nunca tínhamos usado Para cumprimentar alguém E nunca desejamos Tanto tomar uma vacina Nunca desejamos Tanto, tanta coisa Que perdemos Incluindo A liberdade Ainda não passou Mas vai passar Nossas vidas Precisarão se adequar E estaremos prontos Para ressurgir Até lá Só nos resta Fingir paciência No dia em que a terra Parou Houve quem não pôde parar As pessoas Privilegiadas Se isolaram Mas para os ninguens É impossível Não aglomerar Os ninguens Os filhos de ninguém Os donos de nada Os ninguens Os nenhuns Correndo soltos Morrendo a vida Perdidos E mal pagos Que não são Embora sejam Que não falam idiomas Falam Dialetos Que não praticam Religiões Praticam Supertições Que não fazem arte Fazem Artesanato Que não são Seres humanos São recursos humanos Que não tem cultura Tem folclore Que não tem cara Tem braço Que não tem nome Tem número Que não aparecem Na história universal Aparecem nas páginas Policiais Da imprensa local Os ninguens Que custam menos Do que os vírus Que os matam Liberta Liberta Se mover ao mundo, libertar Conhecer o ser humano a fundo, libertar Se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar Conhecer, libertar Se o coração se esconde, tem medo de amar Libertar e viver Ser livre pra voar Ser livre pra sentir o amor que a lua ensinou Ser livre pra mostrar que o céu é logo ali Ser livre, ser o que salhou Libertar Devolver ao mundo, libertar Conhecer o ser humano a fundo, libertar Se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar Conhecer, conhecer, libertar Se o coração se esconde, tem medo de amar Libertar e viver Ser livre pra voar Ser livre pra sentir o amor que a lua ensinou Ser livre pra mostrar que o céu é logo ali Ser livre, ser o que sonhou Meu destino é ser feliz Meu destino é ser feliz Nisso eu quero acreditar Fazer tudo o que eu não fiz Lutar por um lugar O mundo é conseguido Libertar O mundo é conseguido Libertar Libertar Quem me chamou? Quem vai querer voltar para o Ninho? E redescobrir o seu lugar. Para retomar e enfrentar o dia a dia. Para retomar e enfrentar o dia a dia. E reaprender a sonhar.